Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos lançar o QR Code na segurança. Eu vou explicar aqui em poucas palavras, para não tomar muito tempo de vocês, o porquê eu tive essa ideia e quais os benefícios que eu acredito que a gente vai ter. Ele consiste em, toda semana a gente vai acoplar no QR Code uma nova boa prática baseada nos seguintes critérios, vou ler aqui para vocês. Primeiro critério, ligadas diretamente aos riscos altos e muito altos e médios, criando mais maneiras de reduzi-los ou mantê-los sob controle, criando mais barreiras. Segundo, ligadas aos principais desvios apontados durante a semana. Terceiro, ligadas na baixa aderência a alguns indicadores. O que eu penso? Sempre a gente precisa otimizar o nosso tempo. Não adianta criar mais uma coisa para a gente poder corrigir o rumo de outra que já está fora do rumo. Então eu quero fazer de forma sistêmica para que, através de uma boa prática, eu vou já alimentar esse indicador de boa prática e vou utilizar o boa prática para atender um outro problema que eu tenha. Eu acho que isso é muito mais inteligente e prático da nossa parte. Quais as vantagens da utilização do QR Code? Hoje em dia a gente já usa o QR Code para muitas coisas, inclusive a gente já usa para as reuniões, lista de presença, para verificar a satisfação das pessoas baseadas naquele fato que eles receberam, naquela instrução, naquele treinamento, uma pesquisa de clima, tudo hoje se usa QR Code. E o QR Code nada mais é do que a evolução do antigo código de barra que a gente tinha nos produtos. Hoje é o QR Code. Eu acredito que só vai ter uma evolução disso, ele não vai deixar de ser utilizado nunca mais. Pode ser criado um outro tipo de QR Code, um outro tipo de verificação de coisas atreladas a um código. Mas hoje é o que nós temos é o QR Code. E nada mais justo que a gente utilize ele para poder fazer prevenção. Eu penso que quando a pessoa se vê através de um instrumento que ela tem na mão, que ela proporciona, que ela é dela e ela se vê num vídeo, ela se vê ou vê um companheiro falando alguma coisa importante para ela, para a vida dela, ele vai ter engajamento maior. Aquilo vai ficar ecoando por mais tempo entre eles, no campo, no canteiro, no ônibus e sempre alguém vai querer ser ou participar igual aquele companheiro que também participou. Eu sempre penso nisso. Outra coisa, você tem as informações fresquinhas ali. Se a gente manter atualizado o QR Code com as informações atualizadas, você economiza papel, você economiza tempo, você economiza, enfim, uma série de coisas. E é uma forma de verificação de vídeos, de padrões, de proibições, de permissões, de análise de risco, muito mais gostosa de ser feita. Você ver um vídeo de alguém falando alguma coisa e mostrando algumas imagens é muito mais palatável do que você ler um documento com letrinhas pequenininhas e um documento grande. Então, essa é a minha intenção. Agora, gente, nem tudo são flores. Existem os problemas de uma medida. Existem sempre ameaças para tudo que a gente fizer na vida. Para isso, eu fiz uma análise de SWOT que eu vou mostrar para vocês agora. Então, gente, vocês estão vendo a análise de SWOT na tela, só vou comentar algumas coisas. Eu elenquei aqui as forças. Primeiro, popularidade e multiplicidade. Pode obter feedbacks a fim de melhorar seu sistema. É fácil de ver, né? Todo mundo conhece o QR Code hoje. Usado para aumentar o envolvimento das pessoas. Eu acredito que é uma coisa nova, que as pessoas vão gostar de interagir. Facilidade para divulgar um vídeo, PRO, análise de risco. Você linca ali. E a partir do momento que você imprime esse QR Code, ele se torna o DNA, a impressão digital daqueles documentos. E todas as vezes que eu atualizar esse documento, é só eu jogar na base de dados naquele QR Code, que automaticamente ele atualiza lá. Eu não preciso imprimir um QR Code de novo todas as vezes que eu atualizo um documento. Isso eu acho interessante. Elimino o uso de recursos, papéis, tintas, enfim, mão de obra da pessoa para fazer tudo isso. É claro, você tem a mão de obra para poder linkar os materiais no QR Code. Mas para ficar reimprimindo a documentação, eu acho que isso já poupa bastante tempo. Facilidade de utilização sem alterar o QR Code instalado, que eu acabei de falar. Agora vamos para as fraquezas. Como eu disse, tudo tem fraquezas, tem ameaças, tem oportunidade, tem os pontos importantes que a gente faz opção por aquela metodologia. Porque a gente acredita que tem mais coisas positivas do que negativas. Mas sempre vão ter as negativas. Primeira fraqueza, requer uma dedicação para inserir as documentações ou os arquivos linkados ao QR Code gerado. Segundo, falta de sinal 3, 4 ou 5G, dependendo do local e do momento, nos celulares, que impede a primeira leitura. Porque dependendo do documento, você pode baixar ele no celular e sempre que você for ler aquele QR Code de novo, ele vai buscar aquela informação. Mas no caso do vídeo, ele vai buscar sempre naquela localização que o vídeo foi salvo. Porque o vídeo sempre tem um arquivo maior, mais pesado. E se você baixar no seu celular, talvez você não consiga verificar. Então aí precisa da rede móvel. Empregado e o público-alvo, se ele não possui celular ou se o celular não tiver a tecnologia de leitura de QR Code ou uma tela para ele ver o documento, também isso é uma ameaça. Quarto, local de posicionamento do QR Code danificado ou retirado. Eu vou ter que posicionar esse QR Code em algum lugar. Em alguns casos, eu coloco em uma placa. Se essa placa for retirada, eu perdi aquela informação. Então a gente precisa, como todo tipo de medida de controle, eu preciso monitorar essa medida também. Vamos para as oportunidades. Primeiro, o QR Code é a evolução dos antigos códigos de barras e farão parte cada vez mais do nosso dia a dia. Por isso, sempre será uma oportunidade de ser integrado às nossas práticas. Segundo, se utilizado como mais uma forma de comunicação, é de fácil consulta. Então vamos inserir ele em nosso plano de comunicação. Terceiro, mensagem do gestor para aquele tema estará sempre à disposição do empregado antes do início de uma atividade de alto risco ou muito alto. A gente pode utilizar essa prática. Vamos supor que o gerente, o chefe, o coordenador, ele fala, quando alguém for se aproximar dessa área de risco ou for executar essa atividade que a gente considerou como risco alto ou muito alto, eu quero dar uma mensagem para ele. Então a gente pode linkar essa mensagem sempre a esse QR Code. E todas as vezes que qualquer empregado for executar aquela atividade, ele vai ser orientado, olha, você vai ter que ler, fazer a leitura do QR Code porque existe uma mensagem importante para você. Ameaça, gente. Vamos olhar as ameaças. Eu coloquei apenas uma, que é a banalização da utilização, não sendo alvo de curiosidade ou consulta do público-alvo. A gente não pode utilizar indiscriminadamente o QR Code, eu acredito. Sempre para coisas importantes e que façam sentido como conhecimento, como bom conhecimento para a pessoa. Então essa é mais uma ideia. Durante a semana nós vamos criar QR Codes com boas práticas linkadas ou baseado em desvios que nós tivemos na semana ou em dificuldades que nós tivemos de atendimento de algum farol, de alguma meta. A gente vai sempre pensar em algo que a gente possa fazer de boa prática linkado no QR Code. Ok, gente? Muito obrigado e qualquer dúvida é só mandar e-mail, mandar mensagem, notícias que eu estou à disposição. Segurança é assim que se faz e nós fazemos. Fique seguro.